E aqui na casa do meu amigo Tipi, cara batalhador, que briga pela comunidade, que hoje tem um sonho realizado. É a estrada que liga este povoado, que tantos eles se conclamavam e pediam. E agora Tipi, a palavra é sua. Muito obrigado, meu amigo. Graças a Deus que agora nós temos estrada. Estamos aqui hoje com um grande prefeito de Caxiú. Está bem, tio. A estrada está muito boa também. Pronto, fiquem de parabéns a toda a comunidade aqui. Cajazeiras, Belenzim, Nazaré, até a Boa Hora. Isso é sinal de que a gente continua trabalhando e a população é que sai vencedora disso. Vai para as panelas aí. Pronto. Vai para as panelas, ele está falando aí. Vai para as panelas também. Vê aqui, Tipi. Palma. Vê aqui. Vamos lá de vocês. Vamos lá de vocês.